Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, missionário de aqui, para mais uma apresentação de um testemunho de uma evangelista que foi ao inferno, levado pelo Senhor Jesus, porque é Ele que tem a chave do inferno, para mostrar verdades que muitos pastores não acreditam e não ensinam nas suas igrejas. Ouça para que você não seja como ela e não vá parar lá. Grande testemunho, irmãos. Amém. Eu me deixei ser chamada por serva do Senhor. Escute isto. Eu me deixei ser chamada serva do Senhor por 38 anos, trabalhando pelo Conselho Nacional das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Trabalhando arduamente, eu ia de um lado para outro levando a mensagem da palavra. Daqui para lá, de lá para cá, desde que o Senhor me chamou ao ministério. Desde que o Senhor me chamou ao ministério eu levava a mensagem de um lado a outro. Viajei várias vezes ao México, estive no estado de Veracruz, estive no estado de Guaracá, estive no estado de Tiapa, e em vários estados da República Mexicana levando eventos e concílios de mulheres, ali estava eu. Me reunia, viajava, e às vezes tinha que baixar até três vezes do avião. Descia e voltava a subir, e tinha que ir para compartilhar a mensagem. Eu pensava que fazendo isso, Deus estava agradecido com tudo que eu fazia. Eu pensava que Deus estava agradecido, pela forma com que eu me movia de um lado para outro levando a mensagem. Muitas vezes, eu pedia para que o Senhor me mostrasse onde nós iríamos viver, onde nós iríamos passar a eternidade lá na mansão celestial. Eu pedia ao Senhor, porque por várias vezes e várias ocasiões, irmãos e irmãs vinham e diziam em testemunhos que eles iam neste lugar. Até que um dia, cheguei de madrugada muito tarde. Como já saíamos tarde do evento, não deu tempo de jantar. Meu esposo disse que estava com fome. E quando chegamos em casa meu esposo disse, tenho fome. E eu disse, busca algo aí no refrigerador e come. Eu venho morta. Eu estou muito cansada. Fui para o meu quarto, me atirei na cama com sapatos. Eu estava muito cansada. Atirei-me na cama de boca para baixo quando de repente, eu senti que a porta se abriu. Eu disse, meu esposo vem. Eu escutei uns passos que lentamente chegou perto da cama. E quando chegou ao lado da cama, me falou com uma autoridade. Eu comecei a sentir que não era o meu esposo. Então me disse, Ana, levanta-te. E quando me disse, Ana, levanta-te, me levantei. E ele me disse, vem comigo, porque hoje vou te mostrar onde passarás a eternidade. Vou te mostrar onde irás se a morte te surpreender agora mesmo. Então ele agarrou as minhas mãos, e começamos a baixar. A minha surpresa, foi que eu pensei que iríamos subir aos céus. Eu pensei que iríamos subir. Mas a minha surpresa, é que não começamos a subir, mas começamos a descer, descer, e a descer. E havia uma escuridão enorme. Aquela escuridão era enorme. Se corria uma cortina de escuridão. Só havia a luz do esplendor do mestre, que me levava agarrado em minhas mãos. Eu não podia soltar. Comecei a fazer força, porque sabia que iria ao inferno. E comecei a dizer, Senhor, eu não posso ir nesse lugar. E ele ficava em silêncio. Não me dizia nada, absolutamente nada. Somente me agarrava nas mãos fortemente. E seguimos descendo. E fomos baixando. E íamos baixando. Até chegarmos ao coração da terra. Quando chegamos ao coração da terra, havia um portão enorme. Um portão enorme como que estivesse selado. E quando chegamos naquele lugar, o portão estava totalmente fechado até em cima. De repente, começou a abrir. Começou a abrir. E no momento em que começou a abrir, havia uma pequena cratera. Eu comecei a escutar os gritos gemidos de mil almas, e milhões de almas. E daquele poço, saiu uma peste horrível. Eu comecei a segurar nas mãos do Senhor, e eu dizia, não Senhor, nesse lugar, eu não posso ir. E ele seguia em silêncio. Não me dizia absolutamente nada. De repente, a porta se abriu completamente. Quando se abriu, ele me olhou e me disse, conhece esse lugar. Mas eu não suportava a brincadeira. Eu tive que chegar mais perto do corpo do mestre, porque do corpo dele saía uma brisa fresca que me refrescava. Quando eu saía um pouquinho de perto dele, sentia um calor insuportável. Um calor que não se aguentava. Uma peste, uma peste horrível, que jamais senti desta maneira. E os gritos e alaridos de mil, e milhares de almas em coro que se escutava dizendo, ai, ai. E assim se seguia aquele lamento. De repente, o Senhor continuou me olhando e me disse, conhece esse lugar. Eu lhe disse, Senhor, eu nunca vim nesse lugar, mas por tua palavra, eu entendo que é o inferno. E o Senhor me disse, certamente é o inferno. Aqui vem todos os que cometem pecados, aqui vem todos os que cometem maldades, aqui vem todos os mentirosos. Todos os que cometem pecados vêm a este lugar. Todos aqueles que não se arrependem e não me recebem como seu Salvador. Eu fiquei em silêncio, e comecei a dizer, Senhor, não posso vir neste lugar. E o Senhor disse, olha, este lugar te pertence, este lugar é teu. E quando me disse que aquele lugar era meu, eu comecei a dizer, não Senhor, estás equivocado, eu sou tua serva, lembra? Te sirvo há 38 anos, e faz pouco tempo que eu cumpri 38 anos de serviço. 38 anos te louvando, 38 anos pregando a tua palavra, 38 anos levando a tua mensagem em diferentes partes. Tu sabes o quanto te servi, e quando eu dizia ao Senhor, tu sabes o quanto te servi. Ele movia a sua cabeça dizendo que sim, mas quando dizia que eu era a sua serva, ele movia a cabeça dizendo que não. E eu disse, Senhor, por que dizes que eu não sou a tua serva? E o Senhor me disse, agora eu vou te explicar, como diz tu que és a minha serva, como diz tu que me louvava e me glorificava. Olha que você se esqueceu, de que quando tu pregava uma coisa, falava uma coisa e vivia outra, tu dizia uma coisa por detrás do púlpito e tu vivias uma outra coisa. Por isso cremos amados irmãos, que porque pregamos, cantamos, cantamos no grupo, cantamos no coro da igreja somos salvos. Isso não é certo, a salvação inclui algo mais profundo que a santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a palavra. Então ele me dizia, e eu começava a chorar, e quando comecei a chorar, era porque havia remorso no meu coração, já não pude mais levantar a cabeça, e dizer que eu era a tua serva. O Senhor começou a dizer, Olha, olha Ana, eu gostava como pregavas, eu gostava de como tu ias de um lado para outro levando a mensagem, gostava porque você levava a mensagem daqui para lá. Ah, isto me agradava, mas você falava uma coisa e vivia outra. Ele continuou a me dizer, Olha Ana, eu quero te mostrar algo. E de repente se pôs um telão, assim como se estivesse sendo transmitido em um disco ali. Eu via nessa tela uma prostituta, como vivia uma prostituta. Ele me dizia, Olha Ana, olha essa prostituta, olha essa prostituta e olha agora como é que você subia nos altares. Irmãos, certamente às vezes eu subia no altar para pregar com calça comprida, eu subia para pregar com shorts, subia para pregar com saias longas, mas rachadas até em cima do joelho. Às vezes, eu subia para pregar com blusas decotadas, nada mais que um véu em cima para tampar, eu olhava na tela, assim subia eu. O senhor começou a dizer, Como tu dizes que a minha serva, como tu dizes que eu me louvava, me glorificava, e que as minhas filhas se tu tivesses como uma prostituta, tu tivesses igual a uma prostituta. Muitos de vocês podem dizer agora, irmãos, isso não é possível, eu quero que escutes bem, e ele continuava a me dizer. Você se lembra que eu te dei um cabelo longo, lembra Ana, os cabelos longos castanhos que te dei, e tu cortaste, e pintou de diferentes cores. É certo irmãos, eu havia cortado os meus cabelos e havia pintado, às vezes, eu andava seis meses com uma cor, e outros seis meses com o cabelo de outra cor, e eu chegava na igreja, meu pastor me dizia, Olá, irmã Ana, que bonito esse look, ficou precioso, eu pensava que como agradava ao meu pastor, eu também agradava a Deus. A Bíblia nos diz, que estamos aqui para agradar a Deus, e não para agradar aos homens, esta noite, pode ser que isso seja duro, mas o senhor me dizia, Olha Ana, o que eu mais demando no meu povo é o vestuário, eu demando do meu povo o vestuário, e olha como anda o meu povo. De repente começou a me mostrar, como as pessoas iam nos bares, nas boates, como iam nas discotecas, e nos lugares de rock, como entravam ali nesses lugares. As jovens de saias curtas, calças apertadas que pareciam que haviam colocado três em um para poder vestir, com saias e shorts cortados até em cima, e via como entravam nas boates e centros noturnos, e o senhor me mostrou e me disse, Olha aí veja o meu povo como anda da mesma maneira, da mesma maneira, assim como entram nas boates, assim entram nas igrejas, assim estão nas igrejas, olha como está o meu povo, olha como vivem, olha como o meu povo está, olha a condição que vive a minha igreja. Meus irmãos, eu tive que abaixar a cabeça, e já não podia dizer que era a serva dele, já não podia dizer, que eu não deveria ir ao inferno, já não haviam mais palavras, para eu me desculpar diante do senhor. A única coisa que fiz, foi abaixar a cabeça, e compreendi, que a mim pertencia o inferno, comecei a sentir vergonha, e o senhor começou a dizer, Você se pintava igual a uma prostituta, e eu quero te dizer que o meu povo tem que ser diferente, de dez mil no mundo, um tem que ser diferente, aquele que louve e dá glórias ao meu nome, porque o meu povo tem que fazer a diferença. E nesse momento, o senhor começou a caminhar para dentro daquele lugar, e perto daquela cratera, diante daquele poço profundo que havia, onde saía uma fumaça que pestiava a enxofre, e eu já não suportava, e eu tive que caminhar ao lado do mestre. Ele começou a me mostrar, irmãos, tudo ali é vermelho vivo, ali, não há descanso nem de dia nem de noite, tudo ali, é um calor insuportável, ali, tem um cálculo de três mil e oitocentos graus de temperatura, não tem como suportar, se cair um pedaço de ferro, derrete, se cair um pedaço de ferro, se fazem nada, porque não se suporta as chamas nesse lugar. Ali, estão as almas atormentadas no fogo, as almas começam a gritar e a dizer, Senhor, Senhor, ajuda-nos. E o senhor lhes dava as costas como se não estivesse vendo, como se não os conhecesse, e seguiu caminhando, eu segui caminhando atrás dele, ele começou a dizer, Olha, eu vou te dar uma última oportunidade, tu tens que ir a eles e falar da palavra, não importa que te critiquem, não importa que te tirem do movimento, não importa que te tirem da igreja, vai e fale da minha palavra, tudo que estou te mostrando aqui, vai, e leve a mensagem para que se arrependam. E aí começou a dizer, Olha, olha aí muitas almas, todos estes que tu vês me chamando de Senhor, me chamando de Pai, é porque eles um dia me louvaram, um dia estiveram na igreja, um dia cantaram no coro, falaram em línguas, profetizaram e pregaram a palavra, e muitos deles tiveram crédito nas igrejas, tocaram no grupo da igreja, e agora estão aqui no inferno porque viveram uma vida hipócrita e rebelde diante de mim. Eles apresentavam uma cara na igreja e outra cara no mundo, eles vinham e aplaudiam, e nas suas casas maldiziam, eles gritavam e faziam tantas coisas, e agora estas almas estão ardendo aqui no inferno. Muitos de nós cremos, que não é nada mais do que ir na igreja cantar, pular, assobiar, se estribuchar no chão, fazer bujingangas, dizer que sente o Espírito Santo, é nada mais do que isso, mas vou lhes dizer uma coisa, O Evangelho de Cristo não é isso, o Evangelho de Cristo hoje em dia, é pregadores assalariados, muitos pastores assalariados, pregadores e evangelistas assalariados, têm corrompido a palavra de Deus, têm corrompido o Evangelho de Cristo, corromperam o Evangelho de Cristo, e pregaram o Evangelho barato, o Evangelho comercial, o Evangelho fajuto, o Evangelho como um supermercado. Eu quero dizer irmãos, que Deus quer que pregue a sua palavra, que fale a palavra tal como está, Deus quer almas que se arrependam, irmãos, já não pude suportar, eu ia chorando atrás dele, e de repente, ele começou a me dizer, Vai diga aos pregadores, vai diga. Ele não disse diga aos servos, e nem disse diga aos pastores, mas disse, Vai diga a esses pregadores falsos, vai diga aos pregadores hipócritas, que não é o que a sua teologia diz, que não é o que eles dizem, é o que a minha palavra diz, que pregue tal como ela está, que eles falem tal como está, não importa em quem doa, não importa quem saia, não importa quem não goste. Porque as vezes o pastor tem que trocar a sua mensagem, porque tem gente que não gosta da verdade, tem membros da igreja, que não gosta da verdade, o pior, é quando se tem um pouquinho de teologia, o Senhor disse, Vai diga a esses pregadores que andam dizendo que eu só quero o coração, vai diga que o corpo é templo do meu espírito, vai diga que o corpo tem que apresentar o que tem dentro do seu coração, que vivam em santidade, que guardem a minha palavra, vai diga a todos esses pregadores que cobram grandes quantidades de dinheiro para pregar, diga-lhes a esses perversos para orar, porque eu já paguei o preço, vai diga para esses cantores que andam com honras e seus pecados, diga a esses cantores que tem profanado o meu lugar santo, onde já não se chamam de cegos meus, mas se chamam de artistas, vai diga a esses perversos que se arrependam antes de pisar no lugar santo.